Eu acho que é a burguesia que tem que pagar a crise. Agora, a burguesia não são os professores universitários, os médicos, os enfermeiros, nem os técnicos superiores, nem os profissionais qualificados. Essas pessoas vivem de vender a sua força de trabalho. Vivem do seu trabalho. O NEST não vivem do trabalho alheio. Mas, nos últimos 10 anos, perderam, em média, entre 13 a 16% do seu poder de compra, desde 2010 a 2020, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Estas pessoas, que dá aqui o exemplo, eu também fui ler a entrevista, e, portanto, o que a entrevista diz, pode a economista Susana Peralta, pode haver aqui um problema de transcrição do que ela disse, ou algo assim. Agora, o problema não é o da gorda do título. E, que eu saiba, Susana Peralta não negou o que está aqui escrito. E o que está aqui escrito é esta crise, toda a burguesia, taxar as pessoas que não perderam rendimentos, toda a burguesia do teletrabalho, o que é, obviamente, um sarcasmo, tudo bem, todas as pessoas dos setores dos serviços, que, aliás, são as pessoas mais bem pagas, o que também me inclui a mim. Bom, nós temos um problema sério aqui. Porquê? Porque isto não é a opinião de uma pessoa individual. Isto é uma política sistemática dos nossos governos nos últimos 20 anos. É a famosa solidariedade dos trabalhadores médios com os trabalhadores muito pobres. e nunca se mexe nas fortunas, nunca se mexe nas grandes corporações, nunca se mexe nas grandes empresas. Portanto, a solidariedade é sempre com os desgraçados que trabalham por conta de outrem e que eu chamo a atenção para isto. Um médico tem um salário líquido, ao final de 20 anos, no Serviço Nacional de Saúde de 1.500 euros, um professor de 1.200 e um enfermeiro de 1.000. Uma casa em Lisboa, que não é grande coisa, se tiverem dois filhos, vai-lhes custar 1.500 euros. Como é que estas pessoas vivem? E este salário é o salário líquido, porque antes disso entregam metade diretamente ao Estado, nos impostos, quer na Segurança Social, quer no Imposto de Rendimento, e depois entregam mais 20 e tal, a 30% no consumo. E nas famosas taxas, que agora há taxas para tudo. Portanto, 70%. Taxas e taxinhas, como diria o Ministro do CBS. Claro, porque um médico, na verdade, ganha 3.000 euros. Ou 3.500. E porquê que no fim quase não tem nada? Porque 70% é entregue ao Estado. E o que é que tem de volta? Em geral, mal os serviços públicos. Portanto, o problema central aqui é que nós temos aqui uma proposta, e esta proposta tem eco na sociedade, não tem eco na sociedade, ela tem eco nos governos, porque é o que os governos têm... Nós temos uma política assistencialista, e que a esquerda tem apoiado sistematicamente, que é a de transferir recursos dos setores médios para os setores muito pobres, nomeadamente do salário mínimo. Porque também ninguém vive com o salário mínimo. Depois tem a ajuda da renda, tem a ajuda da taxa social, etc. Portanto, isto é uma sociedade. Tudo está mal. Porquê? Porque nós precisamos de melhores salários para evitar a fuga de quadros, aumentar o mercado interno e aumentar a produtividade. Nenhuma destas três coisas existe com os baixos salários dos docentes, dos médicos, dos enfermeiros, etc. E depois há aqui um problema de concepção sociológica. Quer dizer, eu também não sou a favor, obviamente, não fui, do confinamento. Não acho que o confinamento veio com a pandemia, como foi dito nesta reportagem. A maioria dos países do mundo que me contrariam com números nunca confinaram. E, portanto, isto é uma opção da Europa e de alguns países da Europa, uma grande parte, e de alguns Estados Unidos, o resto dos outros países do mundo, não confinaram, a não ser muito pontualmente. E mesmo na Europa, a maioria das pessoas não esteve confinada. O que se confinou foi o azedo. O que também justifica que as pessoas reduziram. Porquê que as pessoas aumentaram as poupanças? Não é porque têm redução de custos em teletrabalho. Porque o teletrabalho implica mais eletricidade, compra de material, etc. Esses custos foram transferidos para o trabalhador. Onde aumentam as poupanças é na ausência do lazer. Que as pessoas deixaram de jantar fora, deixaram de viajar. E isso tem algum impacto do zoeiro nas poupanças. Não tive a analisar isso com cuidado. Mas isto para dizer que eu acho que o que nós temos não é uma burguesia em teletrabalho. Quer dizer, temos. O Marcos Zuckerberg é a burguesia do teletrabalho. O Gif Bezos da Amazônia. Nós temos um proletariado do teletrabalho. Esta gente, cada vez mais, é proletarizada. Nós temos um país onde os quadros qualificados aguentam o inominável aqui. Ou então fogem e vão para lá para fora onde são bem tratados e bem pagos. Portanto, eu acho que o problema da crise é estar no governo... E quem é que paga, então? Não têm que pagar as grandes empresas, obviamente. Quantas são em Portugal? Têm que pagar. Cada vez são menos, porque estamos 6 de casas. Aumentar a produtividade da economia. Empresas com mais de 150 trabalhadores. Num milhão. Num universo de um milhão. É aumentar a produtividade da economia. Sim, mas tu tens taxações. Já não há grandes empresas em Portugal. Sim, mas eu dou-te um exemplo. Da EDP, todo o exemplo da Galp, etc. O que é que estas empresas têm? Uma acumulação... Por exemplo, as pequenas empresas, os pequenos empresários também acham que pertencem à burguesia. Alguns não. Já acordaram para a realidade e também que têm soldados de ser operários. Porque chegam ao final do mês, atolhados em contas, o capital circula nas suas empresas, mas não se acumula. Onde é que se acumula? Na EDP. Vou-vos dar um exemplo. A EDP tem um custo de segurança social de 3 a 4%. As subsidiárias da EDP, de 25%. Portanto, o que a EDP fez? Foi transferir os custos e acumular lucros que vão, como nós sabemos, para o colo do Partido Comunista Chinês. Portanto, é aí. É aí que está o assunto. O que é que o Estado português pode fazer? Bom, pode fazer famosas... Quanto? 50 milhões? 100 milhões? Vamos cobrar o quê? 200 milhões da EDP. Vamos ouvir então, Joaquim. Joaquim estava a tentar intervir. Não, eu até sou a favor demais. Para fecharmos o assunto. Para fecharmos o assunto. Para fecharmos impostos, se for preciso, nacionalizam-se e expropriam-se a estas empresas.